Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês E hoje é dia de falar sobre velho conhecido que está chegando Para reforçar mais uma vez o Grêmio Estamos falando de Lucas Leiva, 35 anos de idade Que estava jogando na Itália e chega para ser mais um atleta do Imortal No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa última temporada Mapa de movimentação, vamos comparar com os jogadores do atual elenco Ver seu histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa condotação Mas não sem antes lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo Com os amigos em redes sociais e grupos de Whatsapp Posso contar? Com a moral de vocês? Show de bola! Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores cotações no mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessar o site através do nosso link que tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Lucas Leiva Na temporada que acabou de terminar Lá na Europa, temporada 21-22 Lembrando Mais uma vez Que o jogador tem 35 anos de idade 1 metro E 79 estava jogando pela Lazio Primeira divisão Lá na Itália Vamos nessa 45 jogos na temporada 26 deles como titular Não marcou gols, deu uma assistência 3 pré-assistências 6 passes Pra finalização Recuperou a posse de bola em média 10 vezes A cada 90 minutos Desperdiçou A posse de bola em média 9,1 vezes A cada 90 minutos Ganhou 48% das disputas De bola por cima Acertou 93% dos passes que tentou Tomou 10 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez do Lucas Leiva Nessa última temporada Galera Tricolor Conta pra mim nos comentários O que vocês acharam Da performance do atleta Na última temporada Aproveita pra se inscrever no canal Deixar aquele likezinho Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar A minha opinião Mas como eu sei que você adora Um descontinho Uma promoção Estou trazendo o nosso super cupom Lá na Centauro É com ele O FB Scout 10 Vocês ganham 10% De desconto Tem todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro E tem os novos uniformes Do Grêmio Do Grêmio Tem o uniforme de 2021 Então mesmo com 35 Anos de idade Tecnicamente ainda estava entregando bastante Dentro de um contexto De uma boa equipe Na primeira divisão Da Itália é claro que fisicamente Só vai poder jogar quando reabrir A janela Então vai demorar um pouquinho Para entrar nos trinques 100% Para reforçar o Grêmio Mas tecnicamente A gente pode ficar tranquilo Do que mesmo Com uma idade avançada Vinha assim Tendo uma boa performance Tá bom? A nível de posicionamento De função Dentro de campo Muita gente já conhece O Lucas Leiva Lembra dele jovem Jogando pelo Grêmio Mas nunca é demais A gente chamar na tela Para poder conferir Um mapa de movimentação Um mapa de calor Do Lucas Leiva Nessa última temporada E não mudou muita coisa Tá pessoal? Continua sendo um volante Sem muita invenção Um cara que frequenta Ali as duas intermediárias Intermediário defensivo Intermediário ofensivo Um cara que tem mais funções De organizar o jogo Do campo de defesa Fazer aquele poder de marcação Desarmar Roubar a posse de bola Para a sua equipe Não chegar muito tarde Para finalizar Criar a chance de gol É mais aquele volante Tende a ser o primeiro volante Dentro desse time do Grêmio Tá bom? Beleza Um primeiro volante Um cara que tem como atribuição Número um Marcar, roubar A posse de bola Para o seu time Então é legal a gente comparar Com os jogadores do Grêmio Será que com 35 anos de idade O Lucas Leiva entrega mais Do que os jogadores Que estão atuando Pelo Tricolor Chamo na tela A resposta para vocês O comparador estatístico Da FBTV Selecionei O fundamento das recuperações Na posse de bola Do Lucas Leiva E comparo com 4 meio-campistas Do elenco do Grêmio A gente percebe, galera Que mesmo com 35 anos de idade Ele continua tendo um bom índice De retomadas Na posse de bola Ninguém do atual elenco do Grêmio Nessa temporada De 2022 Conseguiu Recuperar tantas vezes A posse de bola Quanto o Lucas Leiva Então mostra pra gente Que mesmo com a idade avançada Continua sendo um cão de guarda Um cara que ainda tem boa noção De posicionamento Consegue ter os atalhos Dentro de campo Digamos assim Pra poder recuperar A posse de bola Tá bom? Beleza Temporada 21, 22 Entendemos tudo Como é que está o atual momento Do jogador Mas e no passado recente Com a idade avançando Vinha tendo Uma boa sequência de minutos Chamo na tela Pra gente poder ver Pequeno histórico Na carreira As últimas 4 temporadas De Lucas Leiva Com uma atleta profissional Todas elas vestindo A camisa da Laza Tá bom? Vamos lá 17, 18 50 partidas 47 Como titular 4 gols marcados Uma média excelente 12,9 Nas recuperações Na posse de bola Vem 18, 19 36 partidas 30 Como titular 100 gols Praticamente a mesma média 12,8 A cada 90 minutos Vem a temporada 19, 20 Aqui já estou um pouco menos 30 partidas 28 Como titular Mais uma vez 100 gols E 10,8 Nas recuperações Um número um pouco abaixo Mas ainda assim Um número bem Acima da média Temporada anterior 20, 21 37 jogos 35 Como titular Não marcou gols Mais uma vez A gente percebe que o Lucas Leiva Estava um tempo Sem marcar um golzinho E mais uma vez Boa média 11,8 A cada 90 minutos Então a gente percebe Que mesmo Com a média dele Tendo caído um pouquinho Nessa temporada Foi a temporada recente Que ele teve mais minutos Dentro de campo Então mesmo com a avançada A idade Continua tendo Um papel importante Dentro do elenco da Laza Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho finalmente Dessa contratação Pessoal tirou um todo Fator de identificação Com o Grêmio O esforço que ele fez Abriu um monte de propostas Da Série A Pra jogar pelo Grêmio Acho que tecnicamente É um jogador que tem muito ainda A agregar ao Grêmio Acho que seria um bom reforço Pra times da Série A Dentro de um contexto da Série B Tem tudo pra sobrar demais Dentro do elenco tricolor Claro que o fator de idade Preocupa um pouquinho A queda quando vem A queda física e técnica Pra jogadores mais velhos Ela costumam aparecer repentinamente Mas no momento Pelo que ele vinha jogando Até mês passado No futebol italiano É um bom reforço Um grande reforço Pra um contexto da Série B Tem tudo pra agregar demais Ao Grêmio Gostei muito Dessa contratação Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Se você gostou Da chegada do Lucas Tá animado Com o reforço Concorda ou discorda Na minha opinião Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Tchau! Tchau!